Oi minha amiga, que coisa mais linda! Vamos de mais uma resenha, hoje nós vamos testar um lançamento maravilhoso, Avon Renil, Dona Avon novamente aqui no canal, minha amiga! E se você gosta da Avon, já começa ele tacando esse dedo maravilhoso aí no like do amor, né? Se inscreve no canal também, sempre vem com vídeos da Avon aqui no canal, então se inscreve, fica por aqui minha amiga, o que é lançamento a gente traz para esse canal, então se você procura de lançamentos da Dona Avon, se inscreve, fica por aqui, tá bom? Vamos começar essa resenha. Hoje nós vamos testar essa máscara aqui ó, máscara facial preta purificante da Renil, essa daqui ó, essa coisa fofa, que todo mundo ansiosa. Vamos ler um pouquinho sobre ela aqui na campanha 03 da Avon ó, máscara com antioxidantes, hidrata e renova a pele. Ela ajuda a hidratar e renovar a pele, enquanto melhora o tom e textura, com extrato de algas, marrons e antioxidantes. Aí ela vem nessa caixinha aqui, né? Ó, aqui atrás na caixinha vem explicando como é que faz. Dobre o sachê nas duas linhas pontilhadas, pressione o líquido para o outro lado, até que a seção selada se rompa. Empurre todo o líquido para o outro lado, certificando-se que esteja completamente úmida. Retire a máscara do sachê, desdobre e aplique no rosto, deixando agir por 10 a 15 minutos. Ai, que coisa difícil é essa, Avon? Nossa! Ó, vou abrir aqui. Lendo assim parece que é difícil, né? Mas vamos ver. Ó, o preço dela de R$19,99. R$19,99 tá por R$17,90. Ó, tá aqui a máscara, ó. Calma aí, deixa eu colocar aqui a outra. Ó, então vamos ver. Pera, vamos de novo aqui no tutorial de como colocar essa máscara. Dobre o sachê nas duas pontilhadas, esse daqui, certo? Será que é isso, gente? Ai, senhor. Eu não tô entendendo isso daqui, gente. Não sei misturar isso, gente. Tô tentando entender esse negócio. Eu juro pra vocês que eu tô com dificuldade de fazer isso. Tem aqui, ó, misture aqui, misture aqui, tá vendo? Misture aqui, misture aqui. Aí aqui mostra o negócio, o envelope inteiro. Aí dobra, tá vendo? Mas dobra aonde? Dobra entre esses dois aqui, ó, que eu já tentei fazer. Ó, também tá meio dobrado. Mas mesmo assim ele não mistura. Mas não tá indo o líquido pra lá. Ai, que luta! Pra que fazer um negócio difícil desse, Avon? Ó, porque fala aqui, ó, dobre o sachê nas duas linhas pontilhadas. Só que não tem nenhuma linha pontilhada. Só tem essas setinhas aqui, tá vendo? Ó, não tem linha pontilhada nenhuma. Só tem essas duas setas que fala misture aqui. Só que esse vão aqui, ó, ele tá fechado, ele tá lacrado. Como é que abre isso, senhor? Não sei abrir. Vou fazer do meu jeito. Ó, vou tirar aqui, ó, a máscara que tá lá dentro, com cuidado. Ó, máscara preta que tá aqui. Ah, tô passando raiva. Ó, aqui a máscara. Vou cortar aqui, ó, uma partezinha aqui, porque o líquido tá aqui, ó. Ó, tá tudo amassado, ó. Tanto que eu tentei dobrar esse negócio. Ó, aqui tá o cero, tá vendo? Ó, vem bastante cero, ó, tá vendo aqui, ó? E aqui vem a máscara. Então, eu vou cortar ele aqui, assim, ó, e vou umedecer a máscara. Ah, quê? Tô passando nervoso à toa? Fazer um furinho aqui, bem pequenininho. Pronto. Aí eu vou pegar aqui a máscara. Minha mão tá limpa, é importante. Ó, e tô umedecendo aqui a máscara. Aqui, ó. Pronto. Ah, que troca, passando raiva, passando raiva com esse negócio. Ó, tô colocando mais pouquinho. Viu, não? Ele absorve bem, ó. Pra quê? Pra que dificultar? Ó, sobrou mais um monte aqui de cero, ó. Bom que a gente pode usar ele depois e ir usando, né? Com uma outra máscara. Ó, umedeci bem, tá bem úmida, ó. Ó, aqui em cima aqui não. Nossa, gente, passei um nervoso aqui agora, viu? Ah, me julguem, não consegui colocar. Vocês conseguiram, parabéns. Eu não consegui, faço do meu jeito. Vou ficar passando nervoso aqui, não. Ó. Não é, amiga? Umedeci bem, tá bem molhado. Ainda assim, sobrou bastante cero aqui. Eu vou tampar ele, vou ver se consigo usar depois outras vezes. Ó, tá bem úmido e vou colocar no rosto. Então, vou abrir aqui a máscara, olha. Preta, tamanho de preto. Nossa, difícil. Vai, quer comprar? Vai se preparando. Depois vocês me falam se vocês conseguiram abrir. Ó, vou colocar, tá bem úmida, ó, tá vendo? Bem úmida, tem um cheirinho muito gostoso esse serum. Vou colocar aqui. Meu rosto tá limpo, tá, gente? Já limpei meu rosto, já fiz tudo. Ó. Ela tá bem úmida. Tá grudando aqui. E vou deixar um tempinho, né? Dez a quinze minutos, eles falaram. Ó. Ótimo. Deixa eu baixar a luz. Ó. Coloquei. Tá bem molhada, ó. Minha mão tá molhada, tá vendo? Ela tá bem úmida mesmo. Vou fazer uma massagem. Ainda sobrou um monte de serum lá, que a gente pode estar usando depois. Ah, tô passando nervosa à toa. Pra quê? Ó, quando tu vai agindo aqui, a mão tá bem molhada. Eu vou ler aqui algumas coisinhas, ó. Máscara misturada na hora por você para preservar sua potência. Tá, mas eu não consegui abrir isso daqui, é bom. Foi bem do meu jeito mesmo. Fórmula com antioxidante e extrato de algas marrom ajuda a reter a umidade na superfície da pele. Para uma pele renovada e hidratada, enquanto melhora o seu tom e textura. Fala que melhora o tom da pele e a textura, gente. Nossa, ela tá bem úmida. Olha. Tá bem úmido. Ela não arde, não pinica, tá? Não faz nada. Ela tem só um... Deixa a pele um pouco geladinha, sabe? Acho que essa parte que fala que ela é refrescante, né? Refrescante, hidrata, com antioxidante e extrato de algas. Ela deixa a pele geladinha, mas arde não, tá? Não pinica, não faz nada. Tem 5 minutos que eu tô aqui. Vou deixar mais uns 5. Aí fala que depois você pode descartar. Retire a máscara do sachê, desdobre e aplique no rosto. Deixe por 10, 15 minutos e descarte-a. Então depois a gente tem que jogar lá fora. Mas sobrou mais serum aqui, ó. Sobrou bastante. Eu vou tentar fechar ele bem direitinho essa parte aqui, ó. E vou tentar ir usando com minhas outras máscaras que eu tenho aqui. eu tenho outras máscaras desidratadas. E aí eu vou tentar ficar usando ela. Porque sobrou isso daqui, ó. Sobrou isso daqui, ó. Vou dar um reflexo. Sobrou isso daqui pra baixo de serum. Então é bastante serum ainda, ó. Daqui pra baixo. Aí eu vou tentar usar a terminada dessa semana. Tá vendo aqui, ó? Tem bastante ainda. Vou tentar terminar de usar ela essa semana. Também porque não pode guardar por muito tempo, né? Mas nossa, dificuldade pra abrir isso, gente. Desculpa aí vocês, tá? Vou deixar assim, bem, ó. Vou colocar aqui um pregador ou uma fita, sei lá. A gente tá caindo uma chuva aqui. Ó o barulho. Tô ouvindo? É chuva. Você acredita? Então, ó, eu vou guardar esse restante aqui pra tá fazendo no resto da semana. Eu faço máscara facial duas a três vezes na semana, tá? Tô fazendo hoje e que é terça-feira. Aí eu faço de novo quinta. e se eu tô afim, se dá tempo, eu faço no domingo também. Mas eu tenho que fazer, tá? Pelo menos aí dois na semana eu tenho que fazer. Ó. Eu vou deixar o tempinho aqui e não fala nada de enxaguar o rosto depois nem nada. Então eu acho que não precisa, né? A gente tira a máscara e vai passando a mão assim pra pele absorver. Então eu vou deixar mais uns cinco minutinhos aqui que é o que falta e depois eu volto. Pronto, vida. Já deu quinze minutos. Ó, tô aqui ainda. Tá muito geladinho, tá bem gostosa a máscara. Aí, vou mostrar pra vocês aqui um negócio. Cadê? Eu coloquei aqui o pregador pra poder guardar o serum que tá aqui. Aí vou usar ele como? Essas cápsulas que eu tenho aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. De máscara desidratada, ó. Tá vendo? Aí, ai meu Deus. Aí eu coloco o serum aqui dentro, ó. Essa película que sai. Aí eu arranco, né? A tampinha. Coloco o serum aqui. Aí a máscara vai absorver o serum e eu coloco no rosto. Vou fazer isso, gente. Ah, dificuldade pra abrir esse negócio, ó. Pronto. Fiz do nosso jeito. Não certo, minha amiga. O que importa? Agora eu vou tirar essa máscara aqui. Olha. O rosto tá muito geladinho. Bem úmido. Não fala que tem que lavar, amiga. Não fala. Então, eu vou espalhar aqui tudo, ó. E vou dormir com ela. Né? Vou dormir com ela. E aí amanhã, se der alguma reação, eu falo pra vocês lá no Instagram e aqui no YouTube. Mas eu acho que não vai dar, não. Ó. Ela é bem um cero mesmo, sabe? Textura de cero mesmo. Não é tão aguado, não. Ela é meio grossinha. Ó. Olha, minha pele ficou meio iluminada. Não ficou iluminada? Gente, ficou iluminada a minha pele. Estou conseguindo ver alguma diferença? Eu vejo diferença. Eu vejo a minha pele mais iluminada. Bom, eu gostei. Pra mim, assim, não fugiu das outras máscaras da Avon. Já testei aquela. Deixa eu pegar a revista aqui. Ó, eu já testei essa. Gostei muito. Essa é a de hoje. Já testei. Já testei. Já testei essa daqui também, ó. Da Avon Care. Mas essa daqui, ela me deu umas bolinhas depois na semana, sabe? Deu umas bolinhas branquinhas. Eu acho que foi por conta dela, né? Se bem que na primeira vez que eu usei, deu umas bolinhas. Na segunda, já não deu nada. Então, não sei se foi ela ou não. Mas já testei essa. Já testei todas. E eu não vi tanta diferença assim, não. Gente, sério. Eu só achei essa daqui escura. Ela é mais grossa, sabe? Tem uma textura mais de cero mesmo, mais grossinha. E eu gostei. Não ficou grudenta. Minha pele absorveu bem. Eu adorei. Vou passar só um creme aqui na dos olhos. E pronto, amiga. Ah, gostei. Não existe tão espetacular assim, não. Deixa eu falar a verdade. Ah, não existe tão espetacular, tá? Pelo valor dela, eu achei normalzinha. Não achei muito tudo isso, não. Mas é gostoso, né? Tem nosso tempinho, nosso espadei. É gostoso essas máscaras. Eu gosto dessas máscaras. O que eu senti de diferença foi minha pele mais iluminada. Isso eu senti. Mais hidratada. Ela tem o efeito refrescante realmente, né? Vou ficar usando esse serum dela, tá? Me segue lá no Instagram. Vou postar aqui também nos stories do YouTube. Mas se você tem Instagram, me segue lá. Eu vou estar usando ela. Colocando aqui, ó. Nesses negócios aqui, tá vendo? Eu comprei lá na Dyson. Na verdade, eu como eu faço estética, né? Eu sempre tenho. Mas eu compro na Dyson, ó. Essas máscaras desidratadas. E é isso, mores! Vocês gostaram do vídeo? Eu tô atrapalhada pra abrir essa máscara? Não consegui abrir, mas deu o nosso jeito. Deu tudo certo. Usando da mesma forma. E é isso que tem que acontecer. Não dá certo? Faz do seu jeito que tá ótimo. Deixa o like bem lindo do amor. Se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal, minha amiga. Teremos aqui muitos outros lançamentos da Dona Avon. Lançamentos aí de 2021. Então se inscreve. Fica por aqui, tá bom? Fala no Instagram com a modícia. Pra gente conversar mais por lá. Vou estar postando uma fotinha também do produto. Falando um pouquinho mais sobre ele. E é isso, ó. Um beijo no coração literoso, maravilhoso. Coisa mais linda desse mundo, ó. A gente se encontra amanhã, amiga. Seremos juntas aqui, tá bom? Beijão e até lá.